A agência de fiscalização de Fortaleza apreendeu somente no pré-carnaval mais de 50 equipamentos de paredões de som e a fiscalização vai continuar até o fim do carnaval. Apesar de proibido por lei, é frequente o uso de paredões de som em Fortaleza, uma diversão que custa o sossego do próximo. Se colocar um pouquinho no lugar do outro, com o modal silêncio, é complicado. É conveniente, né? Porque tem pessoas que, até mesmo o estilo de música, esses fãs aqui atualmente, tem gente que não gosta, né? Tira o sossego também, né? Tira o sossego. Segundo a superintendente da AGFIS, apesar da lei estabelecer proibição dos paredões de som durante todo o ano, há exceções. No entanto, é preciso autorização. No período de pré-carnaval e carnaval, existe uma exceção para algumas festas que são licenciadas, né? Permitidas pelas secretarias regionais e também dentro de um limite de decibéis. Somente no pré-carnaval, a AGFIS apreendeu 52 paredões de som em Fortaleza. Mas as fiscalizações vão continuar até o encerramento do ciclo carnavalesco, na próxima terça-feira. A gente faz...